Olá, queridos amigos e amigas, estamos aqui com uma nova reflexão, esperando que ela possa te envolver em ondas de muita paz, saúde e esperança. A nossa reflexão de hoje vem de uma mensagem recebida por Chico Xavier. Trata-se de uma carta consoladora que uma mãe escreve para sua filha que ficou aqui na vida terrena. A mãe se chama Zizinha, um espírito simples, no entanto, portador de imensa sabedoria. Ela traz palavras de consolo à filha, encorajamento, e no decorrer da mensagem, ela diz o seguinte. Minha filha, existe para nós o divino modelo daquela mulher venerável e sublime que, depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra, sabendo, porém, conservar-se ligada ao Pai de infinita misericórdia, convertendo em trabalho e conformação, em prece e esperança, as chagas da própria dor. Maria, nossa Mãe Santíssima, não é mãe ausente do coração que a ela recorre. Portanto, esta mãe, Zizinha, está lembrando a filha da existência e do exemplo da nossa Mãe Espiritual, a Mãe Espiritual da Humanidade, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. E a mensagem diz que Nossa Senhora para nós é um divino modelo. Divino modelo. Daquela mulher que, depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra. A mensagem se refere àquele momento crucial, àquele momento final da passagem de Jesus, onde ele foi crucificado e morto. Momentos esses que Maria acompanhou de perto. vendo o seu filho padecer injustamente. Nós podemos imaginar a dor desta mãe, a dor de Nossa Senhora. No entanto, diz a mensagem que, embora tenha tudo perdido, perdeu o seu próprio filho amado, soube conservar-se ligada ao Pai de infinita misericórdia. Quer dizer, Nossa Senhora não se revoltou, embora tenha sofrido, mas não se inconformou, não se revoltou contra Deus e manteve-se ligada ao Pai. convertendo-o em trabalho e conformação, em prece e esperança, as chagas da própria dor. Isto é, Maria soube converter aquela lágrima em prece, em silêncio, em perdão e em trabalho de amor que o seu próprio filho havia ensinado a todos nós. Tanto é que a história registra que, após a crucificação de Jesus, tempos depois, Maria esteve junto com o apóstolo João Evangelista, recolhendo-se numa casa em que os sofredores a buscavam para ter notícias de Jesus, para receber consolação, para receber, inclusive, curas que Nossa Senhora distribuiu, embora com o coração saudoso do Filho amado. então, a mensagem aqui está exortando o exemplo de Maria para todos nós, e está deixando uma porta aberta dizendo que Maria, Nossa Mãe Santíssima, não é mãe ausente do coração que a ela recorre. então, nesse momento, eu te convido a um momento de prece de nós batermos nas portas do coração de Nossa Mãe Santíssima. Senhora, estamos aqui aos vossos pés com o coração apertado, com a saúde abalada, com preocupações excessivas, com dificuldades materiais espirituais, mas batemos as suas portas cheios de fé, de esperança, que o seu coração de mãe haverá de, neste exato momento, nos abençoar, trazer aquela coragem que a senhora teve de suportar uma dor tão imensa que foi a crucificação de Jesus, sem que tenha rompido com o amor de Deus e fez daquela dor uma caminhada de mais luz, de amor, prosseguindo e vivendo a mensagem de seu filho e nosso irmão Jesus Cristo. Nos ajude, Maria, a enfrentarmos as nossas dores, as nossas dificuldades, sem revolta, sem queixa, com confiança em Deus, com esperança em dias melhores e, sobretudo, com o trabalho de amor, servindo, amando, perdoando, consolando, ajudando a quem nos procurar. Ajude-nos, mãe, a seguirmos os teus exemplos. nos dê a força, a luz, nos dê a saúde, a paz, mas, sobretudo, nos dê a fé e a coragem para vencermos as dificuldades do momento, sabendo que tudo passa se agirmos com serenidade, confiança e amor. A tua bênção, Mãe Santíssima, a tua bênção, te pedimos e sentimos que a recebemos. Que assim seja. a tua bênção, 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 a tua bênção,